Neste vídeo eu trago como eu preparo o puré de frutas do meu filho e vamos também falar sobre o distúrbio de processamento sensorial. Vocês já ouviu falar sobre isso? Os sintomas sensoriais podem ser afetados na visão, audição, toque, cheiro, gosto, sentido de movimento e senso de posição. O transtorno de processamento sensorial é quando sensações que parecem normais para os outros são experimentadas como dolorosas, desagradáveis ou confusas. Um conjunto de sintomas que pode envolver hipersensibilidade. E um exemplo de hipersensibilidade é por isso que eu preparo assim as frutas em vez de dar diretamente ao meu filho, eu faço um puré de frutas para ele comer as frutas. Se você acha que alguém precisa saber sobre este conteúdo, guarda para relembrar. E atenção, o que pode ser normal para ti, para a criança pode ser muito desconfortável.